Foi porque eu escolhi a Ana Martins para ser minha madrinha de coração Porque quando minha mãe foi, eu não quero me emocionar, mas Essa mulher foi uma das pessoas que mais ficaram comigo Além de toda a minha família, de todos os amigos Essa mulher me chamava no WhatsApp todo dia Ela me ligava, ela falava que eu preciso saber como é que a Kátia está E isso me cativou, me cativou tanto Porque eu falei, meu Deus, ela está tomando conta de mim Ela está fazendo o papel que a minha mãe fazia Ela tomou tanta conta de mim Que eu falei, a Ana Martins vai ser minha madrinha de coração A gente tem uma madrinha que batiza as lentes Eu amo minha madrinha, de verdade, batiza Mas ela matiza minha madrinha de coração por isso Porque quando minha mãe foi, ela foi uma das que mais tomaram conta de mim Sabe, ficaram junto comigo E, bala de samba Cartola Sabes que vou, parte Com os olhos rasos de água E o coração me veio Quando lembrar de ti Me lembrarei também desse amor proibido Fácil demais Sai, cara! Fui presa Servi de pasto Na sua mesa As pique certa que jamais Terá o meu amor Já foi longe, né? Nós tivemos uma orquestra Chamada Lunar Que a Kátia se destacava pelos improvisos, né? E agora eu tô aqui de botar ela fazendo também um show pro trio Piano, bass e bateria Pra improvisar, mostrar a capacidade dela Ter a moda e aprender o leque Você não acha que é legal? Quem me apoia faz assim Então, destaque pra cantora e musicista Eu acho legal Não é? Aí, porque fica mais Minha audência é com você junto Tá bom? Gostei muito da moda Eu não sei que eu vou cantar Vou cantar o São Leventon É dó O São Leventon Aprendida deixa uma bomba Seu meu coração De bata de regueira De roupa De nada 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 Quero pensar O São Leventon Aprendida deixa uma bomba O que ele se desprezava Tá no meio de pastoria, tá no outro o maior? Tchau, meu Deus Com o Roberto Silva se ouve Só me sinto outro O São Leventon Aprendida deixa uma bomba Ao nosso abadouque, seja muito feliz a todo Tinha vindo a deixar de vir ao seu lado Se confundir com o meu saldo O meu fone não, o céu é meu É só isso solta! Amém. 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 Acerno pra mim? Substituto. Dispondo? Com certeza. Estava usando tanto carinho pra mim, que eu só agradeço. Olha só, qual o nome deste movimento? Dessa orquestra? Sim. No contrabaixo, Cláudio Castro, no violão, José Santos, Tabato e Voz também, a minha voz, Tabato e Voz, Daniel Bela Busca, no surdo, professor, Tom Tom, surdo, pandeiro, barata, Alex Reis, é porque a gente tem uma intimidade, a gente chama de barata, percussão geral, percussão oral, Jurandir I, a gente é Jura, Jura, Jura. Não vai ter ido, meu filho, não posso falar, não vai ter ido, o filho de Tiago Nascimento, cabeça aí do telefone, o cara que fez a barata, ele é só um brinquedo de morro,